E aí maluco Mano Mano Caralho Como que você solta o microfone baixo Sem nem soltar um oi primeiro Olha o tamanho do meu braço Fica ligado Fala galera Sejam bem-vindos a mais uma live De bobeira Mano desregulei meu sono já Desregulei meu sono Tô puto Hoje o cabelo Não O cabelo assim cortei né Passei uma pulmada Só que ele não segura Daqui a pouco eu vou tacar um Bonezinho Já fica até engatado aqui Galera Papo reto Mesmo Tô abrindo live muito tarde mano Muito tarde Muito tarde Valeu Vini Simplesmente chutou a porta Abriu a live com 5 subs Pro chat aí velho Valeu Vini tá Fortalecendo esses dias hein Vini Cê pica Tamo junto Ô galera Galera Licença pra conversar fiado aqui Falei que eu ia regular meu sono mano Ontem a gente fechou live sei lá que horas Tudo bagunçado Acordei hoje Porra Acordei hoje Nada a ver Opa E aí E aí Luizinho Obrigado pelos 5 subs aí mano Tamo junto É nóis Galera Hoje mais tarde Não sei que horas ainda né Mas eu tô afim de jogar um Vavá E vai ter uma surpresinha aí com quem que eu vou jogar Tá ligado Fiz o convite né Vai que né Fiz o convite Vai que né Mano Que que eu ia falar mesmo velho No Bru Caralho meus caras Mano Não olha o Twitter velho Olha o Twitter mano Não dá velho As coisas que os caras respondem As coisas que os caras comentam nesse chat Absurdo aqui Que se alguém entrar nessa live aqui Não vai entender nada Neymar Porra Galera Se fosse o Neymar Eu ia abrir a live assim hoje Porra O homem não brinca né velho Mano Vou contar meu dia de hoje Antes de abrir live né Tem papo de 5h30 5h Não sei né Só que a Tainá Tinha uma viagem Pra ela fazer hoje Que ela viajou lá Pra mansão do conteúdo lá né Aí beleza Aí eu cheguei no quarto né Depois de terminar a live A Tainá tava dormindo Apagada Apagada O celular dela despertou A Tainá me pega Pra acordar hoje Chorando mano Que não deveria ter que acordar Que ela tá muito cansada Chorando Eu falei Que isso velho Já vi acordar puto Já vi acordar tipo indignado Mas acordar chorando velho Mano Ela acordou chorando Chorando Queria Tive que ficar papo de 15 minutos ali Escutando ela chorar Vem cá Encosta a cabecinha no seu Encosta a cabecinha dela No peito aqui ó Gigante Coloquei ela aqui nos meus braços Fiquei fazendo um carinho Falei amor Que isso Por que você tá chorando Aconteceu alguma coisa Você quer me contar Você tem que entender que mano Você é foda Independente do que você tá passando Na sua cabeça aí mano Levanta a cabeça Vai Você tem que Entender que você tá Num momento de sua vida perfeito Viaja lá Se diverte Fiquei falando né Depois de uns 15 minutos falando A Tainá tava dormindo O tempo inteiro Ela tava dormindo Ela cagou Porque eu falei Ela fez um draminha Pra eu não ter que acordar Ela de novo E dormiu Ela fez o migué do choro Foi a primeira vez que eu vejo isso mano E olha que tipo assim Estudei de manhã Minha vida inteira Ela meteu o migué do choro Pra eu tipo assim Porra Ganhou 15 minutos de sono Nas minhas costas Depois meteu o pé Acordou tipo assim Oi Nossa amor Foi mal Tô atrasada Vou ir lá Falei Tá maluco mano Falta de respeito Fiquei lá Me dedicando lá No alto conselho Galera Aí beleza Dormi Cheio de dor Tô doendo todo Fiz alguma coisa Que tô todo dolorido Acordei hoje Precisando na cadeira De rodas Meu braço Doendo Costas Meus peitos Parece que alguém Pegou eles Todo dolorido E Vamos poder conversar Na moral A gente tem que conversar Aqui né Que hoje Acordei Na exposição Fui pra Laude Meu irmão Vocês tão ligado Que eu não vou na Laude Desde o ano passado As coisas lá Tá mudando Rápido A Laude Já tá em tudo Que é canto Quer ver O bagulho tá louco Só pra você ver Como que tá a parada O bagulho tá louco Salve irmão Que coisa Alô Alô E aí mano Beleza Visão O que é isso Então Tava passando aqui Pelo Discord da Laude Tá ligado Poxa É o Coringa É Poxa Que coisa Mentira É o Coringa Não pô Como é que ele É porque Tá escrito Duo aqui né É Como é que Pera Quem que tá falando Poxa Tá louco Poxa Tá chapando Quem que tá falando aí É o Yuri Mentira 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 É o Coringa É o Coringa É o Coringa Não Calma Vamos fazer um entendimento Qual que é a cal que vocês estão agora A 10 ou a 9 Não peraí Vamos fazer o entendimento primeiro Quem é tu Quem é tu Quem é eu Ele é o Coringa Eu sou o Coringa Que é a cal que você tá Duo 9 Duo 9 É Porra Esse discórdio tá uma bagunça então Porque eu tô no Duo 9 Mas você tá no Duo 10 aqui Não É o destino É o destino Caralho Os caras viram bagunça isso aqui Não peraí Eu sou o Coringa mesmo menino Não Eu sou quase lá Mas e o Yuri O Yuri tá escutando Não peraí Não Como assim Quem é o Yuri Quem é o Yuri É o cara que tá na cal comigo Não Não tem ninguém Não tem nenhum Yuri aqui Porra Então esse discórdio virou bagunça Virou bagunça Porque aqui tá eu e o Yuri E em cima de mim tá o artilheiro Ih Que artilheiro Artilheiro No Duo 8 ali, certo? Não Porra Então virou bluetooth A cal do discórdio agora tá bluetooth Eu tô falando com você na cal de baixo Eu acho que é Eu tô dizendo a tua É o destino É o destino É o destino pô Ô Pana Então já que você tá aqui Vamos trocar uma ideia aqui Cara Porque eu tava precisando de alguém aqui No discórdio da Laude Que é torcedor insano da Laude Tá ligado? Eu aqui excluído Então Pera, quem que tá falando agora? É o Yuri? Quem que é Yuri, bora? Quem que é Yuri, curiga? Ô, ô, ô Presta atenção Não tem nenhum Yuri aqui Só tem tu Que eu não sei nem como é que tu entrou aqui E o Cho Como é que é? Choque, choque É o Choques 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 Porra Cadê o Yuri, véi? Meu Deus Quem que é Yuri? Tá apaixonado? Deixa pra lá Tá Vamos conversar então É a Panda e o Gusto que tá falando, né? Isso É a Panda mais linda E o Dreis tá onde? Que é Dreis? Caralho, vocês tão porra Tá no do dez Tá no do dez Tá no do dez No dez, é exatamente O Yuri não tá me escutando não, véi? Não Aí, e agora? E agora o quê? Você tá vendo o Yuri na calma? Você tá o quê? Não Ô, Yuri Caralho, mano Ele tá na calma Ele tá na calma Ele tá na calma Pera aí Eu quero saber E aí, galera? Porra É o Yuri? Não, não Não, então calma aí, mano Cês já tão me trolando É o Yuri que tá falando? Opa, é eu Yuri É, eu também É, eu o quê, véi? Salve, rapaziada Lá do Coringa Dá o subir Mas, meu Deus, gente O que que tá acontecendo aqui? Mano Mano Eu quero falar com o Yuri, véi Eu sou o Yuri E aí, Yuri Beleza? Beleza, mano Eu sei Joia Cê tá vendo a Panda O Dreis E o Gusto na calma? Aham Mas cê tá escutando eles? Mano Eu tô ouvindo sua voz E tô vendo a foto de um cara com cabelo branco Tá Foto de cria Foto de cria É, eu, pô Aí, ó, o cria aí, ó Show Ele foi e mutou Valeu Tá Ô, Yuri Fala Cê tá Cê tá Encara